Música Ela está de volta ao palco que a recebeu em seu primeiro show oficial da carreira há mais de 20 anos. Eliana Print se apresenta neste sábado às 8 horas da noite no Teatro Amazonas com um show intitulado Uma Apresentação entre Amigos. E mesmo com tanto tempo de carreira, a cantora amazonense que vive no Rio de Janeiro desde 1998 diz que está com os nervos à flor da pele. Esse show de amanhã eu vou traçar uma linha do tempo na minha carreira desde o primeiro disco até o mais recente, passando pelos sucessos que tocaram nas rádios, músicas conhecidas do público e também algumas surpresas escolhidas especialmente para essa noite. E eu creio que a grande atração dessa noite vai ser o público, esse reencontro que para mim me fortalece muito, voltar à minha cidade e reencontrar as pessoas que me acompanham esses anos todos. Eliana Print tem uma ligação muito forte com o Teatro Amazonas. Ela diz que frequenta o lugar desde criança quando acompanhava o pai, que trabalhou na montagem de cenários do teatro. Meu pai, o saudoso seu Romeu, ele trabalhou aqui e ele me mostrava tudo, mostrava os painéis, mostrava o tecido das cadeiras. Minha filha, isso aqui foi feito ali, em tal país, o mármore veio de tal lugar. Ele era um profundo conhecedor desse teatro e quando eu cantei pela primeira vez, voltou tudo isso. E hoje, voltando ao Teatro Amazonas, essa história toda é revivida. O show deste sábado deve ter duração de uma hora e meia. Eliana Print vai cantar músicas presentes no novo álbum Tudo em Movimento. Os ingressos para o show variam entre 30 e 80 reais e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro. O que ela espera do espetáculo é passar muita emoção e... Amor é o que me cabe nesse momento. O Puro Conteúdo é Consideração Até amanhã, às 20 horas, aqui no Teatro Amazonas. Até amanhã, às 20 horas. Legenda Adriana Zanotto